Eu tenho um recordação do rancho onde eu morava Logo cedo eu acordava e algo chamava a atenção Um batido de pilão era a mamãe que batia Nosso pão de cada dia nunca precisou padeiro Não macho mais o tempero igual que a mamãe fazia Aqui está as marquinhas de que choveu há pouco Ah, está ali as outras garrinhas Choveu há pouquinho, minha gente Escorreu água por aqui A terra está ali embaixo Ali está as palmas, né? Para o Maurício levar para o gato daqui a pouco Já cortou E eu quero experimentar uma bicha dessa, não foi? Não vou comer agora não, minha gente Porque eu estou gripada e não vou sentir nem gosto Mas eu vou fazer um vídeo aqui experimentando Mas é uma baba Acho que não deve ser tão ruim não É porque é assim, quando a gente come alguma coisa No sentido de que vai achar ruim, acha ruim mesmo É a mesma coisa de você experimentar Quando eu experimentei pizza pela primeira vez Que não foi há tanto tempo assim, tá? Eu achei ruim Eu vim começar a gostar de pizza por tempo Agora olha só, minha gente Que vida boa ali, olha Estão brincando ali Pegando bola Acabaram de chegar do sertão E vou brincar ali Aí só vai ali brincar e passa o tempo, né? Vai ver o milho, né? Fica doidinha Já tinha leite quentinho E o cuscuz na bacia Eu levantava e comia Era sempre o primeiro Botei um hoje aqui Toma, minha filha Aí olha que paisagem A gente está agora Eu vou lá rapidinho Mostrar pra você Passar aqui debaixo do arame Eixi, minha nossa Olha Me enganchei, ó Chega treme Isso, Ericórdia E quem é do sítio Sabe muito bem O quanto que é ruim Abrir um negócio desse Essa ainda é boa Vocês acham que eu abro? Não mesmo, minha gente Eu passei pelas brechas Eu sei que eu vou por debaixo Gostei de abrir um negócio desse Eu acho que Porque eu morar aqui Eu me acostumo Não custo nada, minha gente Olha As plantinhas aqui Eu sei que isso aqui é Com o que? De resto, não sei não O nome das plantas Já mostrei até o nome Isso aqui, né? Bastante plantinhas Olha aqui a paisagem de hoje Pra vocês Um dia nada ensalado, né? Olha isso aqui, minha gente Carreira de formiga Não sei qual é o fim delas Só sei que é bem certinho O caminho delas, tá, Renan? Tá encruzilhada Aí segue Ninguém sabe onde vai parar Eu que não vou seguir Eu que não vou seguir elas Porque, minha gente E tá ficando verde Cês tão vendo, né? Como tá aqui Já tá ficando verde de novo Porque tinha secado já Aqui seca rápido, né? Aqui nem tanto Eu sei que eu tenho que seca Mais rápido ainda, né? Tá ficando verde Aquele cheirinho de mato É muito bom demais A saudade que invade o meu ser Eu falo para você Florize sua mãe Todos os dias E olha o inverninho vindo E agora eu vou me despedir aqui de vocês Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo, né? Aqui da tarde E não se esqueça também Do like de vocês, né? Para super, super valorizar Aqui o canal Compartilhem também E até o próximo vídeo E agora eu vou me despedir aqui de vocês